Olá, meu nome é Adriana e eu vou falar um pouco sobre o livro didático. O livro didático é muito valioso para o acesso à cultura e o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. O processo de elaboração do livro escolar envolve etapas de um projeto pedagógico. Os livros são escritos a partir de um edital, passando por uma triagem e uma avaliação pedagógica. Seus avaliadores escreveram resenhas que são disponibilizadas no guia internacional do livro didático. Esse guia chega até os professores e depois disso passa por um processo democrático. Esse processo democrático é justamente a escolha que é feita nas escolas, onde o diretor e os professores analisam e escolhem as obras que serão utilizadas pelos alunos em suas escolas. O livro deve ser adequado de acordo com o projeto político pedagógico, bem como a realização sociocultural das instituições. Suas distribuições acontecem para os alunos de ensino fundamental, médio e da modalidade regular, ou da educação de jovens e adultos, sendo os correios responsáveis por essa distribuição. O tempo passa e os livros didáticos podem ser desatualizados frente às novas descobertas. Por isso, é importante a sua atualização. Isso é bem comum acontecer nas áreas de biologia, temos exemplos como a biologia, medicina. Por quê? Porque são áreas que estão sempre fazendo novas descobertas e aparece de vez em quando uma nova possibilidade de modificação. Aí, portanto, existe a possibilidade de um novo livro. E os livros didáticos são trocados de três em três anos. A sua utilização em sala de aula, mesmo com as novas tecnologias, é muito importante. O livro didático ainda atinge seu propósito. Não deixando de ser menos importante, ele continua sendo um orientador para o professor dentro de sala de aula, estabelecendo uma forte parceria com o educador.